11 horas e 4 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, ligue e participe, 3307-3951 e 3307-3952. O nosso WhatsApp 991537959 também está à sua disposição para você mandar fotos, vídeos e fazer a denúncia da comunidade. Denúncias como estas, que eu vou trazer, como esta que eu vou trazer para você que está aí do outro lado. Olha só gente, a gente vê muito aí esse trabalho aí para manter a nossa água limpa, né? Essas cobranças de água que tem que ter porque foi colocada à disposição, mas o que machuca muito o cidadão e que maltrata muito aqui a gente que trabalha aí todos os dias para ter uma qualidade de vida melhor e principalmente para economizar água, não só nas nossas casas, mas no mundo, são vazamentos, né? A gente mostrou na semana passada dois meninos que estavam tomando banho ali no meio da rua com vazamento de água que não tinha fim. Pois é, as pessoas denunciaram também rachaduras em uma caixa d'água da Manaus Ambiental e que tem causado muito desperdício. Olha você que está aí do outro lado acompanhando imagens da rachadura nessa caixa d'água que acaba jorrando água, água tratada, água que é tratada com o nosso dinheiro, com o dinheiro público, né? Porque a água é assim, mesmo que você não utilize, tem um relógio lá perto da sua casa, tem um cano, é colocado à sua disposição, você tem que usar. É taxa, valor de taxa. Então quando a gente vê uma imagem como essa daqui, machuca a gente, não machuca? Que é água tratada, água tratada com o nosso dinheiro que está jorrando aos borbulhões ali na Cidade Nova. E quem trafega pela avenida que passa ali na frente da caixa d'água vê que esse prejuízo é enorme e é o que a gente vai ver agora. Coloca na tela para mim o VT. Quem passa logo percebe o problema. Está vazando de lá para cá e pode acontecer qualquer acidente lá. A água vem dessa caixa, um reservatório da Manaus Ambiental na Cidade Nova. Fica bem ao lado dessa escola e próximo da rotatória do Núcleo 23. Os carros passam bem perto. Uma falta de responsabilidade das pessoas que trabalham com isso, até porque pode explodir e acontecer muita coisa por aqui. Batida de carro e outras coisas. São muitas as rachaduras na caixa d'água. E segundo moradores dessa área, o tamanho delas tem aumentado com o vazamento. Os moradores já levaram o problema até a concessionária, mas ainda não tiveram resposta. Eles temem que a estrutura desabe e a enxurrada lague casas e cause acidentes nessa área. Olha só o que a gente está vendo aqui. Olha só a situação. A gente manteve contato com a Manaus Ambiental, que informou que esse reservatório não causa nenhum perigo à população. Como a gente viu aqui as pessoas reclamando que pode arrebentar o reservatório e cair água aí e tem casas na proximidade, a força dessa água pode ser muito grande, trazer prejuízo até físico para as pessoas. A Manaus Ambiental disse que não. E que vai apresentar um cronograma de obras, porque esse reservatório pertence ao PROAMA, que é aquele programa que a gente muito discutiu aqui, que é para levar água para todo mundo, principalmente longe dos principais reservatórios da cidade. Mas, gente, o nosso medo não é só esse perigo que potencialmente poderia se causar. A gente está trazendo para você aí a dificuldade que a gente tem de conviver com esse vazamento de água. Então, eles estão dizendo, na nota que eles responderam para a gente, que eles vão apresentar um cronograma. Esse reservatório fica no Luca 23, da Cidade Nova, e que não está trazendo nenhum prejuízo e nenhuma complicação para a população que mora ali, ao redor desse reservatório. Mas que eles vão trazer esse cronograma aí para apresentar as obras e as ações que serão executadas em conjunto com a COSAMA, que é a atual operadora do PROAMA, ao qual o referido reservatório pertence. Agora, minha gente, semana que vem só é... E essa água toda que está sendo jogada fora, como é que fica? Não pode devolver, né? Então, a gente está trazendo aí essa denúncia da comunidade porque a gente também se incomoda. A gente não quer que esse monte de água seja jogado fora, como tem acontecido agora aí. E outra, não traz prejuízo? Não se sabe, né? Porque tudo é imprevisível. Tudo é imprevisível. Inclusive a força da água que está ali dentro daquela caixa. A gente sabe que é uma grande pressão, é um volume enorme de água que está ali dentro. Mas a gente espera, francamente, que o mais rápido possível seja tomada uma providência. A gente vê esse monte de água na rua aqui, não foi água da chuva não, foi água da caixa. Então eu acho que é uma medida que tem que ser urgente. Tem gente que já fez muito baldinho em casa, aproveitando a água da chuva, porque não tinha água em casa. Quantas vezes nós não denunciamos aqui toda essa dificuldade que pessoas passavam na zona leste, na zona norte, por causa da falta de água. Muitas vezes. Eu mesma já fui a campo várias vezes ali conversar com o pessoal e quando chegava a casa da pessoa, estava lá a casa cheia de balde, cheio d'água. Ah, quando é que você pegou a água? Porque choveu ontem e a gente acabou fazendo aqui um reservatório. Não dá para ter esse tipo de qualidade de vida. Isso não é qualidade de vida. Não é. É falta de qualidade de vida. Então a gente espera, francamente, que esse problema seja resolvido. Não só, não só porque está trazendo as pessoas aí esse inconveniente, mas principalmente que incomoda esse monte de água na rua. Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos ficar de olho, viu produção? Principalmente na semana que vem, para que assim que o serviço seja feito, a gente também mostre aqui. Porque não adianta só mostrar a denúncia, tem que mostrar o serviço feito. Porque o pessoal que não passa ali pelo núcleo 23 ali da Cidade Nova, quer saber se foi consertado o problema, como eu também quero saber. São 11 horas e 10 minutos, você que está aí do outro lado. Minha gente, ontem nós mostramos aqui rapidamente informações sobre uma operação, a Operação Fármacos, da Polícia Civil, onde eles investigaram durante nove meses o desvio de medicamentos. Pois é, ontem rapidamente nós falamos e agora a gente vai trazer a matéria completa para você, que três pessoas foram presas, acusadas aí de desviar remédios, remédios caros, do Hospital Universitário Francisca Mendes, que fica na zona norte de Manaus. Entre os presos, está a dona de uma distribuidora de medicamentos, um funcionário do hospital e um funcionário dela, da dona da distribuidora. E é isso que a gente vai trazer agora, coloca na tela. Os remédios foram desviados de um hospital público. São para tratamento de pacientes com problemas de coração, usados em situações de emergência e em cirurgias. Eles foram apreendidos nessa distribuidora, na zona centro-oeste de Manaus. Os remédios e outros materiais seriam vendidos. Alguns foram adulterados. Esse, de uso exclusivo de unidades de terapia intensiva, teve a data de validade modificada. O lacre se encontra violado e, além do lacre estar violado, a ausência da bula também. Então, outros medicamentos que deveriam estar na refrigeração estavam também com... Estavam refrigerados, mas com o lacre também violado. A dona da distribuidora, Adriana Silva, o funcionário dela, Célio Câmara, e o auxiliar administrativo do hospital, Rubem Pantoja, foram presos. As investigações duraram quatro meses. Uma denúncia anônima foi feita à direção do hospital, Francisca Mendes, referência na área de cardiologia no Amazonas. Segundo a polícia, o funcionário do hospital desviava os remédios do estoque e levava para a distribuidora, que depois revendia os medicamentos para o próprio hospital. Os policiais estimam que o esquema tenha durado um ano e que o prejuízo chegue a um milhão de reais. Esse medicamento poderia ser disponibilizado para qualquer hospital que negociasse, que comercializasse com a empresa distribuidora, porque para ela não havia distinção. O importante era a comercialização, era reinserir esse medicamento no mercado. Dos carros, uma motocicleta e documentos foram apreendidos. O trio vai responder por peculato, associação criminosa e receptação. Peculato, para quem não sabe, é quem rouba do serviço público. É um crime que é cometido pelo servidor público, que no caso é o auxiliar, e que ele se comunica. O que é se comunicar? Passar para quem é envolvido com ele. É um crime agravado. É pior do que um simples roubo. Porque você está roubando dinheiro público e, por causa da gravidade, acaba tomando uma proporção maior e, consequentemente, a pena também é maior. Olha só, minha gente, trata-se aqui de medicamentos de uso hospitalar. Não são aqueles medicamentos que ela poderia vender aqui para o vizinho, numa farmácia. São medicamentos de uso de hospitais. Olha a gravidade dessa informação. Porque quando a gente fala de receptação de furto, você que está aí do outro lado, que sempre que a gente fala aqui de roubo, a gente fala da figura do receptador. O roubo só existe porque tem quem cumpre o roubo. Concorda comigo? Que a pessoa que vai vender, vamos dizer aqui, o traficante, o usuário de torpecente, quer fazer dinheiro rápido para comprar a sua droga. Rouba celular, rouba bolsa, rouba ali o som de alguém que está andando ali, sei lá, né? E vende aquilo por um preço módico, um preço pequeno. E aí a pessoa paga e ele acaba fazendo uso de droga por causa daquele dinheiro que foi fruto do roubo. Então, quando a gente fala dessa figura, a gente vê sempre uma pessoa envolvida. A gravidade dessa situação toda é que é uma unidade hospitalar. Porque essa distribuidora ia vender para hospitais. Claro que o hospital, ele não ia ter ali a noção de que ela estava roubando de uma unidade do serviço público. Mas tem que ter alguns cuidados. E ela deixou pistas e rastros. Primeiro, se ela está vendendo o preço de um produto, de uma medicação, mais barato que no mercado. Ela está vendendo um preço mais barato. Porque para vender desse jeito, ela com certeza vai vender um pouquinho mais barato até para poder achar o pessoal aí mais fácil para comprar. Primeiro caso. Segundo caso. Quem é? Questionar. O hospital tem que questionar. Quem é essa distribuidora? Quem é essa mulher que trabalha com isso? Faz tempo que ela está no mercado? Será que a medicação dela é uma medicação de qualidade? Olha só as informações que o perito da polícia civil trouxe para a gente. Medicação que tinha que ficar sob refrigeração. Ela deixava sob refrigeração, mas era a refrigeração adequada? Porque a Anvisa não passava ali para fiscalizar. Medicação que tinha que estar com a bula, com data de validade. Essa mulher está lidando com vida. Gente com problema cardiológico há risco de morrer a qualquer momento. Então a pessoa precisa lidar e saber que essa medicação é para salvar vidas. E essa mulher estava tirando essa oportunidade de sobrevida de quem precisava de tratamento cardiológico. Olha a gravidade da situação que a gente traz aqui. Uma mulher que comete um crime como esse, sinceramente, chega a beirar ali crime de homicídio. Eu não estou nem exagerando não quem está em casa aí que pulou aí do sofá. Porque ela pode trazer a morte para as pessoas vendendo uma medicação fora da data de validade. Fora da data de validade, portanto, não tem utilidade nenhuma. A pessoa compra o medicamento achando que vai ficar bom e não fica. Pode morrer, não pode morrer. Então ela está trazendo risco de morte para as pessoas. Homicida. Vou falar assim. Claro que ela não vai ser punida por homicídio porque não comprovou diretamente a morte de ninguém. Mas ela está aí, olha. Tem toda essa responsabilidade dessas vidas todas que poderiam ter utilizado essa medicação e poderiam até ter chegado à morte. Enfim, foi presa. A polícia investigou. Eu tinha falado no início que eram nove meses. Não, foram. Marquinhos Pereira traz aí um resultado de uma investigação de quatro meses. Mas é uma investigação que trouxe respostas. E isso é mais importante. Respostas. O funcionário que fez uso ali do seu cargo público para facilitar essa ação vai ser preso e responder pelo crime de peculado. A gente solicitou que a Secretaria de Saúde trouxesse para a gente informações sobre as providências a partir de agora. E ela informou que vai implantar um sistema para monitorar o processo de distribuição de medicamentos. E a ideia é justamente melhorar o controle. Desde a aquisição do remédio até o momento em que ele é usado pelo paciente. Dá para fazer. Dá para fazer. Porque lá tem o prontuário do paciente que dá para anotar toda a medicação que ele consumiu durante o período da sua internação. Então a gente vê aí mais uma vez a atuação da Polícia Civil trazendo resposta para pessoas que fazem uso, que são criminosas e fazem uso, às vezes, de um cargo público, como é o caso do auxiliar administrativo ali, que foi preso, estudou, passou no concurso e usa o seu cargo para cometer crime. É para acabar, né? Enfim, a polícia deu resposta, ainda bem, porque a gente gosta disso, de ver a resposta da polícia. Não tem coisa pior do que a gente ver o crime acontecendo, ver as coisas erradas acontecendo e não saber quem foi que cometeu e, principalmente, não ver o culpado preso. Nesse caso, não foi isso que aconteceu, o culpado foi preso. 11 horas e 17 minutos, você que está aí do outro lado, bora mudar de assunto, bora falar de dica. Você que está aí, pode ligar para a gente participar do programa da comunidade, 3307-3951-3307-3952. Enquanto você liga, manda a sua mensagem, pede um beijo, peixinho, coração explota. Pode pedir à vontade, tá, minha gente? Que a gente manda aqui, eu vou te dar uma dica espetacular. Vem comigo. Eu sempre estou aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Regina Silveira. Fala aí, Regina. Eu trabalho muito tempo de pé e comecei a sentir dor, peso nas minhas pernas por causa das varizes. Foi quando eu vi a propaganda de varicel na TV. Comecei a fazer uso dos comprimidos e do creme e hoje eu não sinto mais nada. Eu não tenho mais aquela sensação de dor, de peso e o meu intestino está funcionando bem. Viu só? Para combater as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes é só associar varicel comprimidos ao varicel creme. E pronto! Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 11h19min, você que está do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, ligue e participe em 3307-3951 e 3307-3952. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes disso eu vou mostrar para você ainda notícias desta edição do programa da Comunidade. Um incêndio num depósito que trouxe aí uma preocupação danada, foi lá no Coroado, na zona leste da cidade. A gente verifica aí o corpo de bombeiros atuando, tendo que quebrar a parede para poder acessar esse incêndio nesse depósito. A gente vê muitas caixas de papelão, o que pode ter facilitado a propagação do fogo. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, mas foi uma dor de cabeça danada controlar esse incêndio que aconteceu no depósito lá na zona leste da cidade. Com essas imagens, a gente vai para um rápido intervalo. Já, já a gente está de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho